O que quer ver, paguei a boca É isso que não é bizarro que sabe Paguei a boca 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 Am mais um A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A 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 CIDADE NO BRASIL Eu não sou fã doce, lembro-lhe da minha vida, me sifonete agora, me criei a pilha, me criei a pilha. Eu não quis fazer uma conversa, o velho tem uma conversa. Você viu? Eu não quis fazer uma conversa, o velho tem uma conversa. Eu não quis fazer uma conversa, o velho tem uma conversa. Eu não quis fazer uma conversa, o velho tem uma conversa. Eu não quis fazer uma conversa, o velho tem uma conversa. Aleluia, sempre foi, repartei Não me lembra, não me lembra, não me lembra Eu sempre foi, repartei Não me lembra, não me lembra Eu sempre foi, repartei Aleluia, in cabbage Olha a什麼, pegaram Eu sempre foi, repartei Eu sempre foi, repartei Amém. 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 Vamos ao passo a passo. Vamos ao passo a passo. Vamos ao 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 passo. A CIDADE NO BRASIL 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 Música 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 Onde está a Norte? Onde está a Norte? Não está? Sim... Você tem essa rede de vamos comer Você está na cricket Você está naquele tempo Você está naquele tempo Você está naquele tempo A.M.E. Eu acho que a gente escolheu Eu tenho certeza Mas porque a gente não está dentro Está na segunda segunda Você não sabe isso Aqui você sabe o meu negócio Não, não. Amém. 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 Você vai ficar aqui na casa. Não vai ser difícil de cantar. Não vai ser feito. Vá, você vai ficar cantando. Vá, você vai cantando. E você vai cantando. Isso é toda a igreja. E o que você vai cantando. Depois do Deus. Vamos lá. Viva minha vida. Viva minha cabeça. Viva minha cabeça. Viva minha cabeça. Jesus calmei a cabeça. A Mãe do coração É a mandação A Mãe do coração A CIDADE NO BRASIL 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 Eu cheio de mal e eu cheio, o pai ou o meu amigo E a píxito é o que eu, o que eu vou te ver com a lá no amigo E a polícia de chão é o que eu, o que eu vou te ver com a lá no amigo E eu cheio de mal e eu cheio de mal, mas que eu vou te ver com a lá no amigo E a píxito é o que eu, o que eu vou te ver com a lá no amigo E a píxito é o que eu, o que eu vou te ver com a lá no amigo E a píxito é o que eu, o que eu vou te ver com a lá no amigo E a píxito é o que eu, o que eu vou te ver com a lá no amigo Música 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 O que é isso? Você não vai ver se eu, se eu sua blu. Você não vai ver se eu sou a dee. Você nunca vai ver se eu, nunca vai ver se eu. Eu não vou ver se eu, eu não vou ver se eu. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL